E aí, pessoal! Aqui é a Mi e hoje eu trago para vocês mais um vídeo react de uma novelinha de The Sims 4, criada originalmente por Foreign Sims. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem o canal e assistirem a outros vídeos também. E nós vamos acompanhar a difícil história de ser pré-adolescente. Eu já passei por essa fase, eu sei que não é nada fácil, então se vocês se identificam, venham comigo e assistam até o final. Deixa eu colocar aqui os meus fones, mas antes disso, não esqueçam de já deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e me seguirem no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades e acompanharem a todos os nossos vídeos, porque outubro vai começar! É um dos meus meses favoritos, não só porque teremos o aniversário da Úrsula no dia 27 de outubro, como também porque é o mês do Halloween, uma das minhas festas e comemorações favoritas, que eu vou ter uma de verdade esse ano, se Deus quiser. Então, bora agitar essa semana! Quero saber se as provas já terminaram para vocês estarem comigo aqui o tempo integral. O vídeo já começa dizendo, Rose e Leon são primos. Então, eu acho que nós vamos conhecê-los. Quem será a Rose? Ah, esse é o Leon! E essa é a Rose, típicos pré-adolescentes. Ele aí, viciado, já jogando videogame com um quarto todo decorado de super-herói. Ela ali dançando, escutando música, cheio de bagunça, sujou o chão, mas com um quarto mega fofo. Gente, olhem para aquelas paredes com glitter. Ei, vamos lá, Leon! Está na hora de ir para a escola. Ai, que saco! Eu não estou a fim de ir. Ai, pai, eu não estou me sentindo muito bem. Alguém me acorde, eu vou desmaiar. Ei, mas o que há de errado com você? Ai, eu estou com dores de cabeça insuportáveis. Acho melhor a gente ir ao médico, então. Mas, isso é realmente necessário? Olha, ele provavelmente vai ter que cortar o seu cabelo. O quê? Mas, o meu cabelo? Não! Por que isso? Para poder verificar o seu cérebro, sabe? Para poder ver o que é que está errado aí dentro da sua cabeça. Não, para! Meu cabelo não! Eu estou brincando, pai! Quem é que nunca fez isso, né? Eu já fiz umas coisas dessas, assim, com a Úrsula. É, não foi engraçado. Quem mandou mentir para o pai? Fala sério, agora chega de enrolação e vamos para a escola. Eu que falo assim para a Úrsula, tipo, Ah, porque se você fizer isso, você vai ter que ir para o hospital. Daí ela já fica quietinha. Estamos aí de volta na casa da Rose. Ei, quem é que foi que pintou o seu carpete? Ah, não foi minha culpa. Foi a culpa da Paris. Aham, você realmente está tentando culpar a sua cachorra? É, mas é verdade. Chega de mentiras! Gente, eles são pequenos mentirosos, né? Fala sério. Você sabe o que acontece a cada vez que você mente? Não, eu não sei. O que acontece, mãe? O bebê Jesus tem diarreia. Gente, que piada é essa? Tipo, como assim? Desde quando isso vai fazer, né? A criança não mentir. E daí, tipo, os pais também se valem de mentiras para os filhos não mentirem. Não é fácil, hein? E aqui, a criadora está perguntando qual foi a maior mentira que você já contou para os seus pais. Vocês têm coragem de confessar aqui pra gente nos comentários. Gente, não mintam, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é a gente arcar com as consequências dos nossos atos. E a mentira é a pior delas. Então, saiam dessa que o ditado é verdadeiro e a mentira tem perna curta. Mas, no vídeo, chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado e vamos continuar assistindo para ver o que mais que esses pré-adolescentes vão aprontar. Ai, que lindo esse quadro. Não tinha visto antes. Eu acho que é uma imagem do pai e da mãe dele. Nossa, acho que um filme vai passar pela cabeça dele. De quando ele e a mãe brincavam. E ele era pequenininho. Nossa, parece que eles estavam brincando aí de navio pirata. Ele deve sentir falta dela, mas isso será que significa que ela morreu? Não, ele está perguntando, pai, por que a minha mãe me deixou? Ah, filho, é complicado. Foi por minha causa, pai? Foi porque ela não me ama? Não! A sua mãe te ama muito, filho. Nossa, é horrível quando algo assim acontece, né? E você ama ela, pai? Ah, claro, claro. Eu vou sempre amá-la. Porque ela me deu você. Nossa, quando tem pais separados. É difícil para as crianças e adolescentes superarem essa dor. Porque a gente sempre acha que a culpa foi nossa, né? Quando não imagina os problemas que devem ocorrer por trás. Este é o Aiden. E ele é um ex-presidiário. E pelo visto, ele mora aí na casa da Rose. Será que ele é tipo o padrasto dela? Oi, Aiden. Ah, oi. Ué, por que ele ficou se sentindo tão estranho assim, tipo... Ah, será que ele não gosta da garota? Ai, que bonitinho. Foi tomar café da manhã. Toda arrumada, emparequietada para a escola. Ah, Ursula que está virando uma piruinha, gente. Ei, você não acha estranho ela me chamar pelo nome? Eu sou o pai dela. Nossa. É, mas você esteve distante a maior parte da vida dela. Caramba, gente. Ele é pai da garota. Sim, ele não deve ter convivido com ela. Então ela acha ele um estranho. Ah, relaxa. Isso é só um mecanismo de defesa da nossa filha. Que linda ela, gente. Ela parece a Rihanna. Olha só. Olha só. Eu vou ter que sair por alguns dias por causa do trabalho. Quem sabe você não aproveita esse tempo para estreitar os laços com ela enquanto estiver fora. É uma ótima ideia. E, por favor, fique fora de problemas. Ai, mas os problemas, eles sempre vêm atrás de mim, gente. Ele deve ser um encrenqueiro, né? Para ter estado na prisão. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais bela do que eu? Nossa, essa garota nem se acha, né? Ela se chama Rachel. E ela deve ser a abelha rainha da escola. Vocês sabem o que é uma abelha rainha, né? E esse é o Richard. Ele é pai dela e é terapeuta. E, pera lá. Essa mulher... Essa mulher, ela está parecendo... Gente, a mãe do Leon. E, nossa! Ela está, tipo, muito aflita. Porque ela está tendo um pesadelo. Acordou apavorada. E ela se chama Strawberry. É sério isso? Você está bem, meu amor? Ai, eu tive um pesadelo pela milionésima vez. E sobre o que era? Ele está querendo dar um de terapeuta em cima dela. Não me trate que nenhuma de suas pacientes, Richard. Ai, detesto quando você acorda de mau humor. Olá, eu estou com fome. E ela nem está fazendo a mulher de servente, né? Gente, olha só. Esse daqui é o squad do Maxis Match. Olhem que interessante. Maxis Match é um estilo de conteúdo personalizado que, digamos, segue o padrão Maxis. Não fica tão diferente do que a gente está acostumado aí com a própria personalização do The Sims. Então, essas aí devem ser as populares da escola. E daí nós temos o The Mix and Match Squad. Que eu acho que é justamente os meninos que combinam com elas. Já esse squad é o squad das alfas. E eu adoro as alfas, gente. Porque os alfas são os conteúdos personalizados realistas. Que são os que eu mais gosto, né? E que baixo, instalo no meu computador. Inclusive, já fiz vários vídeos de conteúdo personalizado. Vou deixar aqui linkado nos cards. Pra vocês assistirem, pra quem gosta, né? De baixar nos seus jogos também. Pelo visto, os três são populares. Ai, eu acho que eu não posso fazer isso. Ah, pare de ficar com medo, Anabelle. Você vai ficar bem. Sobre o que elas estão falando? É isso aí. Vocês parecem ser melhores amigos. Não diz isso agora. Não é o melhor momento de falar isso pra garota. Ai, me desculpa. Eu fiz uma mancada. Ah, mas eu acho que a gente já deve estar assim na friendzone. Só tem um jeito de você descobrir, né, Anabelle? E você sabe qual é. Ok. Eu estou pronta. Finalmente! Estou tão animada! Eu também! Vai lá, Anabelle! Arrasa, Anabelle! Conquista esse garoto, Anabelle! Ai, gente. Pra quem será que ela vai se revelar? E a Rachel está tipo... Hum... Só de olho, né? Oi, irmão. Tudo bem, gente? Essa mulher é muito bonita. O leão está perguntando pela mãe dele. Eu não sei o que eu faço. Você sabia que esse dia ia chegar, né? O que eu deveria dizer pro garoto? Ah, bom. Diga pra ele a verdade. Mas a verdade é cruel. Eu vou dizer o quê? Que ela é louca e perigosa? Ah, as pessoas podem conseguir mudar, irmão. Não! A minha prioridade é manter o meu filho a salvo. Gente, o que será que a mãe do garoto aprontou pra ser louca e perigosa? Oi, eu tenho os tickets para o filme dos Avengers. Eu gostaria de saber se você... Gente, ela gosta do leão. Oi, leão. Oi, Scarlet. Então, eu vou dar uma festa na piscina hoje depois da escola. Uau, que legal. Eu com certeza estarei lá. Ah, atrapalhou os planos da garota que tava dando em cima dele e queria chamar ele pra ir ao cinema. Oi, Annabelle. Você deveria vir também. É sério? Nossa, que legal. Pelo menos ela não foi excluída, né, gente? Sim! Quanto mais gente vier, melhor. Ai, tá bom. Scarlet, eu preciso falar com você em particular. Acho que ela acabou fazendo algo que a Rachel não gostou. Por que é que você convidou eles? Ah, mas por que eu não poderia convidar? Porque nós somos Maxis e não nos misturamos com Alfaz. Ah, agora vocês entenderam o porquê, né? Quem foi que nomeou você a rainha? Você não tem nenhum orgulho de ser Maxis? Essa festa vai acontecer. Você querendo ou não. Então, supere isso, garota. E fale com a minha mão. Você tem algum problema com o nosso squad, garota? Sim, eu tenho. Por que você vai chamar a sua mãe, por acaso? Ela não está aqui. Isso significa que eu posso chutar o seu traseiro. Ah, que nem o seu pai que esteve na prisão. Nossa, ela pegou no ponto. Fraco da garota. E isso aí vai dar ruim pra ela, gente. A menina está bufando de raiva. Você deveria ver a sua cara. Vem aqui, garota. E nunca mais fale do meu pai assim. Nossa senhora, as duas saíram no tapa. E com certeza, isso vai rolar suspensão. E não é que o pai foi chamado na escola? A sua mãe não vai ficar feliz com isso. Mas, por favor, não conte para ela. Ah, mas eu preciso. Mas eu estava defendendo você. Hã? Como é que é? Me explique melhor. Ela estava fazendo graça por você ter ido parar na prisão. Nossa, agora ele se ferrou, gente. Ele vai ter que acabar cedendo. Por favor, não conte para a mamãe. Tá bom, mas chega de brigas. Ok. Ela se safou dessa, hein? Será que isso vai fazer com que ela goste mais do pai? Quem sabe estreite os laços mesmo. Gente, ela foi chamada na escola também. O seu comportamento precisa mudar? E por que você está me falando isso? Você nem é a minha mãe. A garota está indignada. E meu cabelo não para de cair aqui atrás, gente. Que chato. Olha, eu estou saindo com o seu pai. Isso significa que nós estamos presas uma na outra, queridinha. A Rachel, é óbvio, não gostou nada, nada disso. Ai, eu acho que o demônio é que deu luz a essa criança. Gente, o leão. Ele viu a mãe dele. Oh, meu Deus. Ela não está entendendo nada. Mãe, mãe, sou eu, o leão. Mãe? Mãe, você está bem? Escuta aqui. Quem colocou a ideia na sua cabeça sobre isso é um louco. E não é engraçado. Tem que ter alguma coisa de errada com as crianças nessa escola. Gente, ela deu no pé. Ela espantou o garoto. E a Rose veio atrás dele para saber o que estava acontecendo com o primo. Ele ficou muito triste porque ela não se lembrou dele. Minha nossa. Você precisa contar para o seu pai, leão. Não, não. Ele não quer que eu a veja. E eu acho que agora é com razão, né? Entendemos o porquê. Ok. Esse será o nosso segredo. E o que é que nós vamos fazer, prima? Nós vamos dar um jeito e vamos encontrar uma solução juntos. Ai, obrigado, prima. Você é a melhor. E olha, a festa na piscina começou. A galera aqui está animada, dançando um monte. Gente, estou chocada. Eu não sabia que crianças podiam usar a jacuzzi não, hein? Nossa senhora. O outro está se achando, mostrando os músculos. Estão um tentando aparecer para o outro, né? Sabe que essa fase de pré-adolescência é tipo isso. Ai, que bonitinha. As meninas aí soprando bolinhas. Será que vai rolar algum tipo de pegação nessa festa? Nossa, estou curiosa. O Leão. Gente, ela tipo fez uma pose para ele, meio que piscando assim, sabe? Para mostrar a nova maquiagem dela. Só que eu tiro o seu pela colatra. Porque ele está dizendo... Ah, você está parecendo tão engraçada. Ai, não olha para mim. Ai, que vergonha. Leão, você pode me empurrar no balanço? Olha a pose da garota, gente. Ai, a pior parte é que ela é muito legal. E também tem um traseiro enorme. Eu acho que de repente, para a idade delas, ela deve ter o corpo já mais desenvolvido. E vocês sabem que rola muita competição e inveja nisso. E a garota está tentando, tipo assim, né? Olhar ali para ver se acontece alguma coisa. E a Rose dizendo, nós parecemos dois lápis de tão magrinhas que elas são, gente. Às vezes isso acontece. E ela está lembrando das vezes em que ela e o Leão estavam juntos brincando, jogando videogame. Jogando aquele joguinho lá das cartinhas, que eu não lembro qual é o nome. Mas é tipo um videogamezinho também, de competição. E em todos os momentos em que eles passaram juntos e brincavam no parque, eu acho que ela realmente acreditava que ele talvez pudesse gostar dela, sabe? Mas, às vezes pode ser realmente só uma amizade. Meninos e meninas podem ser amigos de verdade. Não precisa ter amor envolvido na história. E ela disse, eu sou tão estúpida. Eu realmente achava que ele gostava de mim. Tadinha dela. E essa série dos pequenos mentirosos tem continuação. E eu particularmente adorei acompanhar e conhecer um pouquinho mais da história de cada um deles. Eu fiquei super curiosa para saber o que vai acontecer. Se a Anabelle vai conseguir conquistar o Leão. Se o Leão vai conseguir se reaproximar da mãe. Então, se vocês quiserem saber e quiserem ver os próximos episódios, coloquem a hashtag continua. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like é favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.